Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço Eu já amei várias vezes Porque tem vários tipos de amor, né? Então a gente, acho que talvez a primeira vez foi pela mãe, né? E quando eu era criança também, assim, tem aquela paixão de infância Aquele amorzinho de escola com alguém, com a coleguinha Tem aquele encantamento É, tem aquela coisa, né? O amor de amigo, né? Eu acho que é mais amor de amigo, esse amor de começo de vida, assim Eu tinha uma namoradinha, assim, na pré Então, assim, esse amor que a gente tinha, assim, era um amor De essa festa junina, dar a maldade e dançar E na verdade, a gente tem que estar aberto pra todo tipo desse amor, né? Igual assim, eu hoje um dia sou pai, então Aí você descobre uma outra coisa, né? Nossa, que louco Na que você falou desse primeiro amor, eu falei assim Tem vários primeiros amores, né? Na vida da gente, entendeu? É muito louco isso, assim Depois que você tem um filho, uma pessoa, assim Você não tá cuidando mais de você, né? Você não pensa mais em você Pensa em você, mas você pensa mais no outro Na outra pessoa No filho Mas e também essa coisa de, assim Não é um primeiro amor, né? Tem um primeiro amor pra cada coisa Pra cada Nossa Não só amor de uma relação com Sei lá Relação de amor de Quando você fala em amor, a pessoa já pensa assim Ah, uma relação com alguém, né? Alguém, assim, que não seja uma mãe Um filho, um irmão, um amigo Então são vários amores E vários primeiros amores Complexo Complexo Chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos ficam calmos 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 Com cada um, né? Cada um é de um jeito Não tem jeito Sim Cada pessoa é de um jeito Então O amor pode ser de vários jeitos De várias formas De várias cores De vários Sabores Pronto Já também faz Referência musical Então Eu acho que é isso Não tem Não é uma coisa só, né? E com cada um Com cada coisa Com um bicho Com uma outra pessoa Com o céu Com a natureza Cada É de um jeito, né? Então não é só físico Ou só emocional Ou só eu acho Sei lá Não sei A gente que queria muito Então a gente Cada hora a gente pensa uma coisa, né? O pessoal faz o quê? Escuta a música, cara Momento especial da sua vida Você tem o quê? Tem uma música Não tem jeito, cara Música Tá em todo lugar É, legal E a gente não faz música pra gente, né? A gente faz pra gente Pra gente As nossas coisas Do que a gente vê Do que a gente sente Mas É pro outro, né? Não é só É pro mundo Então O mais legal de fazer música É que não é pra gente só É pra todo mundo Sim Então isso que é muito doido E esse amor Que a gente tá falando tanto de amor Esse amor de participação A parceria A parceria de musical É muito boa, né? Não sei porque eu vim de Minas Gerais Mas é que É um negócio que Interior, né? Aqui em São Paulo A gente sente falta muito Disso que O pessoal tá muito na internet Muito nessas coisas E falta essa coisa de Pô, vamos tomar um café da tarde Às vezes falta esse negócio, né? Demais É Não, e a pessoa assim Às vezes a gente fala Ô, vamos encontrar Aí eu falo Nossa, tá difícil Eu tenho que fazer outra coisa Não sei o quê Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Não vai dar pra encontrar Com essa pessoa hoje É Então assim É difícil Daqui até lá é longe É, é longe A pessoa fica com preguiça Fica com outra coisa E vai passando Isso é coisa que é tão boa De encontrar E lá se vai mais um dia Como que você acha que a gente Estou achando porque era diferente Sim Mas a gente faz isso já Faz muito, né? De não se aproximar Porque você achar que não vai nem Se a pessoa não bateu com você Ela não Uma visão superficial E acaba sendo muito preconceituoso, né? É Mas eu acho que isso tem que mudar E vai mudar Assim, no sentido de As pessoas serem mais Não sei se é tolerante Ou educada Mas assim Respeitar o outro, né? O amor passa Passa por isso também, né? De ser Se abrir, né? Você não acha que tem que se abrir Pro outro, assim? Senão como é que você vai gostar de alguém? Em meio a tantos gases Lacrimogênios Ficam calmos 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 Uma pergunta meio óbvia, né? Você já compõe sobre coisas concretas suas? Sim Nesse CD O primeiro CD meu Que é o Embrião No Embrião a gente Eu fiz desde quando comecei a compor Então essa primeira música Sonhar Foi a primeira música que eu fiz Ah, que lindo Então E aí Tem até Antônio Que é a música que eu fiz pro meu filho Então Amor de pai pro filho Nossa E o Milton Participou É, também você faz fã do Milton Não, eu sei disso Mas foi justo nessa É, então E foi Eu chamei o Milton Porque é o seguinte Pra mim Ele é uma das vozes mais bonitas do mundo Pra muita gente também Então Eu falei Uai Pro meu filho tem que ser A voz poderosa Especial Especial E Como falando E tem uma outra Que eu fiz a última Que é ao nosso amor Eu fiz pensando na Digníssima Marinha Declarando E tal E tal E eu fiz um amor Pra natureza Pra minha terra Três pontas Que é a nossa serra Falando da serra de três pontas Quando você chega na cidade Tem a serrinha A serra de três pontas Falei isso Meu sonho é que o pessoal É que o pessoal toque lá Seis horas da manhã Na Na rádio Fica tocando O que você vai tocar? Ah, então Vou cantar uma música Que não tá no CD Se chama Leve Tcharam Leve Leve É uma música com o William Simplício Que é Amigas Leve De mim Este meu Coração Ele é sujeito Oculto De mim Não Não Deixe ele Aqui Ele vai Sufocar Ele Precisa Ter calma Pra desencantar A noite Rompeu Um clarão Dança Garoa A te esperar A espera Afinita O amor Que não vem Com a chuva Que cai Na terra Sem fim Da espera Sem fim Que você Não vem Pulsar O tempo A te esperar Pulsar Pulsar O tempo A te esperar Pulsar O tempo O tempo Leve de mim Este meu Este meu Coração Ele é sujeito Oculto De mim Não Não Deixe ele Aqui Ele vai Sufocar Ele Precisa Ter calma Pra desencantar A noite A noite Pulsar Pulsar A te esperar Pulsar O tempo Pulsar 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 A noite Pulsar Pulsar